Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal, aqui quem fala é Thiago Drum. Nesse vídeo a gente vai entender que a causa das enchentes no sul do Brasil não são o excesso de chuva, mas sim as obras de infraestrutura obstruindo o escoamento natural das águas e também o assoreamento dos rios causado pela construção civil, que a construção civil gera resíduos sólidos e também as obras de pavimentação, de calçamento, elas geram areias que são empurradas para dentro das tubulações de drenagem e essas tubulações de drenagem desembocam no rio e também o esgoto, ele tem areia tanto que nas estações de tratamento de esgoto existem os desarenadores, porque o esgoto é carregado de areia então as tubulações, quando desembocam nos rios, jogam muitos sedimentos nos rios e os rios estão muito assoreados o que acontece quando o rio fica assoreado? Ele perde vazão, então o transbordamento acontece muito mais fácil então além disso, do assoreamento, existem ainda pontes, como é o caso que você está vendo nessa imagem essa ponte é em Araranguá, Santa Catarina, a gente percebe que antes da ponte, o nível da água está mais alto do que depois então a gente percebe que a ponte está causando represamento no escoamento das águas a gente percebe aqui também, no pilar, olha só, a água se eleva quando bate no pilar ou seja, é uma ponte que tem pouca vazão, ela não foi projetada para dar vazão para as enxurradas então Araranguá é um município que chegou a interditar a BR-101 as enchentes em Araranguá, no rio Araranguá, por algum momento, chegou a interditar a BR-101 então no caso de Araranguá, que não tem moles, eu já vou falar dos moles Araranguá, o problema de Araranguá é o grande assoreamento do rio e pontes como essa que fazem o bloqueio, eles causam um certo represamento parcial nas águas então gente, é preciso atentar para isso, não há de se falar em excesso de chuvas enquanto se colocar a culpa na chuva, nunca vai se resolver o problema esses rios não enchiam no passado há 100, 200 anos atrás, essas coisas não aconteciam elas estão acontecendo agora por intervenção humana não é culpa da chuva, não é o Elminho, Catarina, alterações climáticas, não é nada disso e até digo mais essa enchente de 2023 não foi das piores chuvas eu tenho 37 anos, eu já vi chuvas muito mais volumosas com muito mais tempo do que essas as enchentes foram históricas, mas as chuvas não as enchentes foram históricas porque as obstruções no escoamento da água são históricos nunca se obstruiu tanto o escoamento da água como agora são pontes, são calçamentos, são aterros nas margens dos rios causando o afunilamento da vazão diminuindo a largura dos rios como é o caso de Itajaí, veja, vamos lá essa é a foz do rio Itajaí Açú eu marquei em amarelo, olha quantas obstruções aqui onde eu estou com o mouse essa obstrução, essa obstrução, tudo colocada pelo homem olha a largura que o rio tinha e olha agora a largura pequena que o rio ficou isso causa afunilamento da vazão os próprios moles aqui na foz também daqui até aqui é uma abertura muito maior do que esse mole aqui que eu estou com o mouse com a pontinha aqui onde está escrito farol daqui até aqui tem uma distância muito menor do que daqui até aqui e nas enxurradas a água passava por cima dessas areias agora não pode passar mais porque tem um bloqueio então é evidente que esses moles causam também obstrução e isso é uma descoberta deste canal aqui na foz do Itajaí Açú e lá no Rio Grande do Sul são descobertas desse canal de que os moles causam afunilamento da vazão aí você pergunta assim tá, mas se estivesse causando afunilamento a água passaria por cima dos moles ela iria varrer os moles por cima sim, elas fazem isso se elas não estão fazendo é porque as outras obstruções que são o assoreamento as pontes os aterros aqui nas margens aqui a gente consegue verificar isso aqui provavelmente foi um aterro e aqui também isso também causa afunilamento e lá pra cima no Rio todas as pontes enfim é um somatório de obstruções tudo isso vai causando a obstrução do escoamento natural das águas porque o Rio as enxurradas já cavaram as suas calhas já cavaram as suas canaletas os seus canais só que aí veio o homem e começou a invadir esses canais e estreitá-los né esses moles olha o tamanho da obstrução que esses moles estão causando no escoamento das águas e isso aqui é a foz do Itajaí Açu né lá em Itajaí tá então é preciso atentar pra todas essas coisas o que causa as enchentes não é a chuva gente mas sim as obstruções então quando tiver enchentes olhem para baixo do vale não olhem para o céu o céu apenas repete o seu ciclo olhem para baixo o que é que está obstruindo as águas é sempre isso que tem que ser verificado tá existe enchente Rio Grande do Sul encheu matou 50 pessoas porque tem uma barragem eclusa de Bom Retiro do Sul tem um grande assoreamento dos rios tem um funil lá na boca da barra que são os moles da praia do cassino causando afunilamento da vazão o estreito do farol entre o Guaíba e a Lagoa dos Patos está assoreado toda a Lagoa dos Patos está assoreado todos os canais estão assoreados então quer dizer é apenas consequência daquilo que o ser humano faz né então o que a gente precisa ver agora precisa resolver essas obstruções abrir, reabrir os canais é isso que precisa existem ideias de construir barragens nos altos do vale isso é meio controverso porque o ideal é reabrir os canais o ideal é sempre deixar a água passar porque o mar nunca enche gente então abram os canais deixem as águas chegarem no mar o que que sai mais caro eu acho que construção de barragens sai muito mais caro né e ainda é uma coisa que não não traz 100% de segurança porque uma vez essas comportas essas barragens cheias vai começar a verter no vertedouro e se começar a verter o estrago vai ser muito pior muito pior as águas a gente não represa as águas as águas nós temos que deixar nós temos que deixar elas passarem deixem as águas passarem desobstruam os canais então eu assim a princípio não é a melhor alternativa construir barragens nos altos do vale pra pra né pra represar as águas e não deixar elas inundarem eu acho que isso é tipo tapar o sol com a peneira sabe não é a solução correta a solução correta é a desobstrução dos canais dragagem abertura desses moles que estão afunilando a vazão se não for possível abrir os moles que criem-se um canal de compensação de vazão como é o caso lá do Rio Grande do Sul lá nós criamos um canal de compensação de vazão então veja aqui nós estamos na foz do Rio Grande do Sul todo o Rio Grande do Sul ele deságua no mar aqui está o mar e aqui está o rio que vem da Lagoa dos Patos e aqui você verifica que isso aqui é um grande funil aqui a foz natural essas areias aqui a água empurrava antigamente então é daqui bem da pontinha onde está o mouse agora daqui até aqui é quatro cinco vezes mais largo do que atualmente então é evidente que esses moles estão causando um represamento nas águas e causando a elevação da Lagoa dos Patos então o que que tem que se fazer além de dragar todos os canais tem que se construir um canal de compensação de vazão então bem aqui onde estou com o mouse na pontinha da flecha aqui é o funil que eu que acabei de mostrar é preciso em toda essa costa aqui escolher algum lugar para criar um canal de compensação de vazão para que a Lagoa dos Patos quando encher ela encontre vazão e traga aí uma solução para os para os gaúchos quer ver aqui Bojuru Bojuru não sei pronunciar aqui a gente vê já existe um canal quem sabe abrir abrir esse canal e trazê-lo para o mar quem sabe esse aqui seja um ponto interessante ou algum outro ponto também é preciso encontrar algum ponto para criar um canal de compensação de vazão então a gente sempre procura verificar quais os pontos de obstrução o que que está obstruindo as águas então não coloquem a culpa na chuva não há de se falar em excesso de chuva porque a chuva com muito volume mesmo que tenha muito volume é considerada natural a natureza ela sempre se comportou dessa forma então o que está causando as enchentes são obras de infraestrutura pontes com pouca vazão aterros desbarrancamentos assoreamento dos rios e os moles espero ter ajudado compartilhe esse vídeo esse vídeo é muito importante então compartilha ele faça essas informações chegarem até as autoridades deixa o like e se não é inscrito se inscreve no canal porque a sua inscrição no canal é muito importante certo sempre que eu postar um vídeo novo desse assunto você ser notificado muito obrigado sou Thiago Drum eu sou autor da teoria dos moles não ouvi falar em nenhum lugar não era de conhecimento de que os moles causam o represamento das águas essa descoberta é deste canal muito obrigado pela sua audiência e forte abraço até o próximo vídeo valeu